E aí e vamos ter passado e eu só queria pôr isto em pausa vamos procurar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, f**k! Ah, f**k! Tch! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok She is pretty, is she not? She never told me My brother would like to know your mother She is pretty, is she not? She never told me She is my brother I Am Oh And I I And I antes da gente prosseguir vamos aqui fazer um rio que se não vamos por carasso chigli chigli hello rame you know your whole coming back from the dead act is really starting to get old rame i'm a double agent ever since that mission in louisiana you expect me to swallow that yes i do who do you think saved me after we worked at you for dead in louisiana who do you think led you to the target file in germany who do you think has been your informant this entire time i would here often you think you can check them off your list maybe now you believe me so why haven't you carried a wolf yet it's not that easy he's almost invincible with all the relics in his body but he can't let him get the liar's heart it's the most dangerous piece head rocks already has it what i don't think he knows how to use it though he's looking for officers to interrogate very good i thought the relics was all magic i did too then nothing happened we need to get that thing away from him and worry the heart can awaken the demon himself and we can't let that happen the heart can awaken the demon himself when so i you 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 O que é isso? O que é isso? Você está fazendo isso? Ou você pode jogar? Mas, galera... Hoje o Jogun Wurf vai morrer. O que é isso? 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 Tchau. 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 O que você quer ver? O que é isso? É isso. O que é isso? Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há mais. Eu não tenho nada de cor. Não há nada. Não há nada. Cada um tem algo que está acontecendo. Você vai ter que ir e pegar ela. O que é isso? Essa foi muito boa. Estou muito bem. Estou muito bem. Eu não tenho feito ainda. Estou muito bem. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Where is it? Tchau. 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 que eu sou eu tava quase mas é basicamente escutou o físico que a gente tem que fazer vamos matar primeiro o bolal e depois ir até atrás do outro senão o dia sou o palhares desta próxima vez não tiveram mesmo eu depois mostro que é que acontece o próximo catecino e depois vai para aquele spring de pontinho o meu áudio o ex-exit o meu iménio eu vou ficar só no goleiro esquece o wolf põe nisso e esquece o wolf o wolf não me atrapalha é só o wolf põe-te no goleiro 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 o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tu já foste. Tu já não contas para lá. Tu já não contas para lá. Se a gente falhasse, o que ia acontecer era... O papel ia crescer até ele ficar gigante e ia partir o telhado e depois aquilo ia desabar e ele basicamente ia passar para esta tela, mas com o... Continuo, o load e o exit menu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora já não temos problemas nenhum, já podemos fazer isto ao nosso ritmo. Vamos lá. 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 o que o que é? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ou seja, o Hedrox também já era. Sendo assim, tecnicamente o Hedrox deixou de ser infinito. Tchau. 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 Este jogo é mais viajante do que tudo, mas digo sinceramente, para a altura em que ele foi feito está muito bom. O jogo é super divertido. Isto é um jogo que é daqueles que é One and Done, ou seja, faço a primeira vez, depois a seguir é só mais se quiserem se desafiar ou fazer qualquer coisa, por exemplo. Desafiarem-se a fazer um speed run do jogo, ou tentar fazer isto, passar o jogo todo na maior dificuldade que é o jogo que oferece, sem morrer, ou sem ser atingido uma única vez, coisas assim no género. O terrestre. Não existe assim grande coisa mais, se quiser, para fazer. Agora, próximo domingo vamos começar com o Bloodline 2. Sexta-feira vou fazer uma experiênciazinha, mas é isso. Para a semana vai ser terça, não vou poder fazer stream, mas quarta-feira acho que ainda consigo. tenho que ver com o meu horário agora, mas acho que ainda consigo fazer live stream na quarta, na terça é que não consigo mesmo. vou estar fora de casa e não sei exatamente até quando vou estar fora de casa. não sei até que horas usar, mas já, é isso. Espero que tenha gostado desta nossa aventura. Gostaram? Gostaram? Se tiverem a ver no YouTube deixem um like e subscrevam-se ao canal. Não podem ver, este jogo foi de 2002. Por isso... Pau, tudo não está mal. Não vou dizer. Quem está a ver isto no YouTube deixem um like e inscrevam-se no canal, que ajuda sempre. Estou a tentar crescer o canal do YouTube junto com a Twitch. Porque a Twitch só conta os Follows, que depois vou ter que atualizar através do computador dos Objetivos de seguidores. Porque eu só conto o pessoal que clica no Follow, que dá Follow no meu canal quando estou em Live. Por isso... Pau, se gostarem do conteúdo que a gente faz aqui, se quiserem... Ir assistindo... A mais streams... É pá... Siga um like o canal... Que... Todos os dias, menos ao sábado, tem stream. Se houver algum dia que eu não vou poder fazer stream... Como eu já disse... Eu ouvi-se sempre no... No nosso servidor Discord. Quem quiser... Pode lá ir. Também... Se houver alguma coisa que eu saiba que não vou poder fazer stream também, eu ouvi-se mesmo durante estes streams em si. Podem ver, este vídeo é um vídeo de alguém que jogou isto de forma diferente, completamente diferente que eu, com os previews. Ok. Espera no meu jogo. Sem dar muito spoiler da história. E é isso. Tchauzinho, pessoal. Eu vou acabar aqui a Live. Só fazer aqui uma cena. Que é... Não é nada disto. E para este... É para... E agora... Fechar... Aqui o Bloodbrile. Dar isto... Aqui... Switch... Aqui. Arran. OUF... E aí... Quem é que vaga? Quem é que vaga desta vez também? Ó... Primeiro... Mete-se à frente do carro, né, senão? Ah... Mete-se à frente do carro... E ele... OUF... eu quero ver ali uma leve de um tour com um streamer que eu gosto muito que é o guanto E aí e deixe-se ir com a Zerno e ela é boa pessoa também E aí e é isso Também vou estar aqui a assistir, por isso, é isso pessoal, tchauzinho e cortem-se bem, não façam a companhia a zero ou ao streamer que quiserem, se quiserem sair, quem está a ver, se quiserem sair, está à vontade, eu só faço a extraição para ver se tenho algum shout out aqui do streamer se possível, para a gente crescer a nossa comunidade, mas já, tchauzinho e já sabem, beijos na próxima, uma saúde e que a gente consiga ter muitos streamer feitos da boa, que a gente consiga crescer o suficiente para poder fazer isto a tempo inteiro. E aí E aí E aí E aí